O meu nome é José Alcântara, estudei no seu meu saldo desde a pré-escola. O colégio me proporcionou formação integral, me tira excelentes educadores e um ótimo material didático. Vale a pena estudar o colégio sem exenso inicial. Eu sou a prova disso. Promover a vida Propiciando a educação integral Da juventude Por meio do sistema formal de ensino Por meio...